Música Daniel Serra é o pole position da etapa em Cascavel A décima quinta pole position pra ele, Daniel Serra E temos o primeiro repeteco de um pole position nessa temporada Estamos aí com os carros pra acelerar e você vê os 12 primeiros colocados O resultado do treino de classificação a gente vai invertendo Daniel Serra que foi o pole position troca com o Zonta que foi o décimo segundo O Bruno Batista que foi o segundo troca com o Ricardinho Maurício que foi o décimo primeiro Aí a gente pega o Gabriel Casagrande e troca ele de lugar com o Dudu Barrichello Pegamos o Guilherme Salas, trocamos de lugar com o Rafa Suzuki O Cesar Ramos troca de lugar com o Lucas Forest E o Enzo Elias vai trocar de lugar com o Thiago Camilo Assim a gente tem a primeira fila agora com o Ricardo Zonta e o Ricardo Maurício Segunda fila com o Dudu Barrichello e o Rafa Suzuki Terceira fila com o Lucas Forest e o Thiago Camilo Quarta fila com o Enzo Elias e Cesar Ramos A quinta fila com o Guilherme Salas e o Gabriel Casagrande E a fila seis com o Bruno Batista e com o Daniel Serra Luzes vermelhas aqui na frente já estão acesas Eles tem que passar essa placa ali que tá no alambrado Que é a área de aceleração, a área de largada A partir dali a qualquer momento pode apagar a luz vermelha A partir de agora é pé pra baixo, velocidade pra cima Aceleramos juntos com a Estocar em Cascavel É a corrida sprint pra você E o Dudu já vai pra cima pra seu segundo colocado Ganha a posição do Ricardinho Maurício Cesar Ramos tenta por fora Foi bonito o Dudu hein O Lucas Forest se defende O Cesar Ramos vai pra cima O Enzo Elias com o Thiago Camilo também vão trocando posições Boa largada do Forest Boa largada do Enzo Elias Gui Salas vai ali tentando uma recuperação Vai pra cima do Gabriel Casagrande Suzuki já é o quarto colocado O Forest é o quinto Já vem Felipe Massa tendo que se defender Zezinho Mujati vem pra cima dele Petecoff vem junto Vem por fora aqui na zero O Gianluca Petecoff Aí tem que segurar no braço Traz o carro pra dentro de novo Vem lado a lado Massa vai pelo meio da pista pra se defender O ataque dos dois E acaba que ninguém troca de posição Fica todo mundo no lugar que tava Massa é o vigésimo Zezinho O vigésimo primeiro E o Gianluca é o vigésimo segundo Massa pode ter um grande problema É a grama tá molhada Mas essa queda de temperatura Essa umidade alta É excelente pros motores né Pinho Ah a melhor condição pro motor é essa Olha o Salas Vem de puxa ali pra cima do Cesar Ramos entra um lado a lado Na zero vai por dentro Guilherme Salas por fora Vai lá fora Quase pega a grama por ali O Cesar Ramos E o Daniel Serra já aproveita e vem junto Coladíssimo ali na traseira do Guizalas Cesar Ramos fica por fora no passeão Será que o Daniel vai enfiar ali no meio? Deu uma balançada Fraga já tá ali na cola dele Dudu de novo a melhor volta Com 1-0-3-819 Tem o setor 1 e o setor 2 na pista do Dudu Barrichello E o Fraga vai ali ó Duelando com o Batista Com o Bruno Traz junto o Felipe Os Batistas estão ali Na disputa com o Fraga E Dudu de novo o primeiro melhor setor Tá gastando puxa hein amigo Tá fazendo tudo o que pode fazer aí o Dudu Pra tentar a sua melhor posição E buscar a vitória Ih Zezinho Mugiati foi pra barreira de pneus Onde é o Zílio? Bacião Bacião Área de escape do Bacião Fique de olho no replay É isso aí Pôs o pezinho na grama Bye bye Segura mais Foi 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 ele Foi 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 ele O campeão da Stock Series 2023 Zezinho Mugiati de frente ali na barreira de pneus Vai trazendo o carro de volta Aí já vai pra direção em braile né Meu amigo com esse capô levantado Vem lentamente ali puxando o pelotão Esquentando o pneu E já começa a dar pé lá atrás Não quis saber de esperar todo mundo colar nele não Já vem acelerando o Dudu Barrichello A partir de agora É green 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 Tá valendo Relargada de prova autorizada Aí o Dudu mantém a liderança Floreste tem que se resolver ali com o Thiago Camilo Valendo a quinta posição Esses dois aí ó Floreste é o quinto Camilo é o sexto Quem saiu naquela fila Teoricamente perdeu o tempo Perdeu o tempo E tem que manter a velocidade Bem na saída mesmo do box Exato Porque aquele primeiro pelotão Que saiu do box Saiu muito encolado Eles saíram bem abaixo dos 50 por hora O Gaitano pode ter ganho alguns Segundos importantes ali nessa saída de box Agora com pista livre Ele e o Vitor Batista Tá aí o Enzo Elia se defendendo do ataque do Guilherme Salas Vem pelo meio da pista o Enzo Gui vai tentar por dentro Mergulha pra lá Mergulha pra cá No bacião Aí tem que tirar o pé Diga aí Bruno Vicária Da parada de box aberta E muita gente entrando nesse comecinho Suzuki, Thiago, Casagrande, Serra Kodair, Nelsinho Todo mundo vindo pra box Vamos ver o trabalho dos mecantes Eles ficam mirando lá na entrada de box Pra ver onde tá o carro que eles vão trabalhar Ih já chegou Vai pra cá de dentro É o que tá mais perto né Pingô O negócio é ganhar tempo Tá aí o trabalho Da equipe no carro do Rafa Suzuki Equipe TMG E aí o Camilo vai saindo Casagrande com ele lado a lado Daniel Serra também já sai ali no bolo Rapaz, tô pra dizer que mudou bem esse negócio aí Vai mudar muito, pode ter certeza Tô pra dizer que mudou bem esse negócio aí Suzuki vai ali puxando a fila Dudu vem pra mais uma volta E Tomi puxa pra tentar abrir vantagem Suzuki vai saindo do box agora Entre os pilotos que fizeram a parada de box Deixa eu dar mais uma conferida aqui Porque Fraga vai aparecendo como líder Você vê que o Fraga saiu agora do box Não é Dudu Dudu é líder E olha essa disputa aí Thiago Camilo Felipe Batista Enzo Elias Todo mundo juntinho ali na descenda do bacião O Gui Salas tá por ali também Mais atrás vem o Fraga Ó, dá uma olhada no pit do Dudu E no pit do Zonta Quem foi mais rápido, ó Imagem Dudu E tá explicado porque o Dudu Segue líder Interessante o Ziriz É uma corrida praticamente com nenhum abandono Só o Zazinho e o Jati Exatamente Só dá uma tiradinha de pé no acelerador aí E põe de novo E tome o bacião acelerando Respira fundo e vai É isso Tem imagem recuperada pra você Olha lá, ó Massa ali Saiu fumaça O Gianluca teve que dar uma segurada Porque o Massa veio pra fazer a tangência por dentro E nada do Atila pararam E aí deu ruim Pro Gianluca O Bruno aproveitou e ganhou a posição É, o Atila tem mais uma volta Dudu tá com uma vantagem muito boa Difícil de perder Vem Dudu Barrichello pra última curva do traçado Já ganha reta Já vê a bandeira quadriculada Pode chamar o macineiro Pode aumentar a estante Porque tem troféu chegando pra você Dudu Barrichello Fatura a vitória em Cascavel Pra celebração de todo o time full time Pra celebração do Dudu Vitória de Dudu Barrichello O Zonta é o segundo Ricardinho é o terceiro É Dudu, bota escrever aí Cascavel eu te amo Que aqui é teu lugar Aqui você é Vamos lá É isso Tá mandando bem Ele é o príncipe Duas vitórias Quem tem três é o Atila Marquinhos e Caminho O Wellington Soares Distribuidor Hankook aqui do Paraná Fazendo a entrega do troféu ali pro Mau Mau Troféu Snapdragon de melhor equipe O Pedro Mufato muita história no automobilismo também Quem vem agora Corrida do Velocitar Foi segundo colocado Inclusive com a melhor volta O Ricardo Zonta E o nosso back drop lá do pódio Trazendo a mensagem do Disque 100 Sempre importante Dudu Barrichello Segunda vitória dele por aqui Tá aí o troféu pra Dudu Barrichello Tá chegando a hora De subir o giro dos motores Começamos pela última fila Com Júlio Campos Largando da vigésima sétima posição Vigésimo sexto lugar pra Lucas Qual o vigésimo quinto pra Atila Abreu O vigésimo quarto É o Vitor Batista Jean-Luc Apetecoff É o vigésimo terceiro Vigésima segunda posição Pra Felipe Massa Arthur Leist Larga da vigésima primeira colocação Temos na vigésima posição O Gaetano de Mauro E o Zezinho Mujate Largando de décimo nono Felipe Batista é o décimo oitavo Gabriel Robi é o décimo sétimo Na décima sexta posição Nelsinho Piquet Rubinho Larga ali ao lado dele Em décimo quinto Décimo quarto pra Alan Kodair Felipe Fraga O décimo terceiro Os companheiros de equipe lado a lado Ricardo Zonta E Ricardo Maurício Formam a fila de número seis Na fila cinco Temos Dudu Barrichello E Rafael Suzuki Vamos agora Pra fila de número quatro Com Lucas Forest Em oitavo Com Tiago Camilo Na sétima posição Sexta posição Pra Enzo Elias A quinta é de César Ramos Guilherme Salas Larga da quarta posição Gabriel Casagrande Em terceiro Segunda posição Pra Bruno Batista O pole position É Daniel Serra E aí temos também Os vencedores do fan push Com Júlio Campos Com Dudu Barrichello Com Felipe Fraga Com Atila Abreu Com Arthur Leist E com Gian Lucas Petekoff Eles recebem quatro push Extras em A partir de agora É pé pra baixo Velocidade pra cima Aceleramos juntos Com a Estocana Aqui em Cascavel Está aberta a corrida Principal da quarta Etapa da temporada A corrida Pelo Rio Grande do Sul Eu não quero ser cagueta Viu Mas eu tenho a impressão Que Bruno Batista Acendeu o fósforo Isso Olha o Gianluca aí Lado a lado Com o Gaetano de Mauro Ali no mergulho Arthur Leist Está logo ali atrás deles É um começo de prova quente Um começo de prova Sensacional aqui em Cascavel Desinho Mujate Usa o push Já tem toque Com o Gaetano E é fim de prova Pra eles Batida Forte Gaetano Arthur Leist E Zezinho Mujate Olha lá O Zezinho foi lá fora E com o push acionado Pegou a roda na grama E ele distraçona Encontra o Gaetano E aí não tem mais Aí é todo mundo passageiro O Leist também estava vindo Com o push acionado Que pancada Petecoff Foi muito forte E aí não tem mais O que fazer Né meu amigo Olha só Essa imagem mostra bem pra gente Petecoff estava ali Não sei não Olha o Vitor Batista Olha o Vitor Exatamente Eu não sei se não pode sobrar Pro Petecoff Essa conversa aí Também não Com essa imagem de trás Aí viu Essa imagem de trás Pode Dar um novo sentido A esse acidente Escaparam Escaparam Forte lá Depois do S Vindo já pra aguinha Dois com o push acionado Aí fica muito difícil De segurar Não tem como segurar Nem que não tivesse O push acionado Né Pingo Ali não tem jeito Pôs o pezinho na grama A partir de agora sim Tá valendo É green 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 Relargada autorizada Aqui em Cascavel Aceleramos juntos Com a Stockard É a etapa de número 4 Dessa temporada De dois mil E vinte e três Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro Bandeira verde Tá valendo Uma relargada comportada E o Serra já vai abrindo E o Gianluca Petecoff Está excluído de prova E agora vai começar Aquele nosso olho aqui Sabe quanto representa Essa volta do Daniel Quanto? Uma média horária Por volta De cento e setenta e quatro Km por hora Aproximadamente É muito rápido Essa pista É uma pista de pé Embaixo o tempo todo Média de cento e setenta e quatro É muito rápido Suzuki já vem saindo De box Petecoff já retornou Aos box Petecoff já aguardando Na garagem Portanto o fim de etapa Para ele Ou seja É menos volta Que eles tem para frente Ou seja Podem gastar mais Puxos agora A sequência de uso De puxos vai ser maior Está aí o Salas Com o Enzo Elias Vale A quinta posição de prova O Enzo tentando A ultrapassagem Só que está por fora Para o bacião Aí fica complicado O ideal é buscar O lado de dentro É o que ele faz Para o mergulho Salas está bem à frente Vai defender bem A posição Salas agora Já faz o mergulho Faz a primeira perna do S Vem para a segunda perna do S Fica de olho Que pode rolar Porque por enquanto Nesse momento Ele é o vigésimo segundo colocado É uma estratégia Ele está quanto tempo Atrás do primeiro Vamos esperar ele Completar a volta Para a gente ter a noção Aqui Que por enquanto Vai aparecendo uma volta Atrás O Suzuki vai passar Daqui a pouquinho Para completar essa volta Para a gente ter uma noção De quanto ele está Atrás do líder Mas deve ser algo Em torno dos 25 27 Vai ver Ficar de olho Aí o Pingo está de olho Aqui A gente fica de olho Nos cronômetros Todos os cronômetros O da pista O do box O do pit lane Vai saindo Vai chegando O Daniel Serra É que o box dele Aqui é o primeiro É E aí vão lá Os mecânicos Da equipe RC Europharma Espera bem Essas porcas aí Pelo amor de Deus Já perderam Porca demais Viu ajeitadinha Bom pit stop também O Casagrande segurou 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 Mas agora Vem o Thiago Camilo Para ganhar a posição dele Teve uma fritada de pneu Aqui O Thiago vai para fora No bacião Segura 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 Thiago Camilo Segurou Danificou um pouco Ali a traseira do carro Mas segurou Troca o macacão E volta para a pista Thiago Camilo Vamos rever Ele vinha na ultrapassagem Aqui Eu vi a fritadinha de pneu A fumacinha subiu E o Thiago foi lá para fora Conseguiu trazer o carro de volta É uma pegadinha de leve No finalzinho Da barreira de pneus E segurou bem aí o Thiago Se bem que desse jeito aí É um bye bye Para os pneus É Mas pelo menos Ele termina a corrida Na Osiris Sim Vai pontuar Vai somar ponto Que é praticamente nada Praticamente nada O Ricardinho Jogando para a brincadeira E agora o César vem Com o pux acionado O Ricardinho fica ali O César coloca por fora Casagrande fica na linha de dentro Para defender O César vem forte Para fazer a ultrapassagem Para cima do Gabriel Casagrande Para ganhar a posição César Ramos é o novo Quinto colocado de prova Exatamente Fez uma boa estratégia Estava no início da prova Com bastante pux Olha aí o Felipe Massa Olha o Júlio Campos por fora Na curva 6 O Júlio Campos Já vai ali Para duelar com o Dudu Barrichello Vai pegar a reta oposta Todo mundo junto Meteu o pux Meteu o pux ali O Júlio Campos Vem para conquistar a posição Parece que ele não está Conseguindo engatar E o Felipe Massa Agora dá o troco Para cima do Felipe Fraga Ganha a posição Ali o Felipe Massa Vem para ser O Nuno colocado Menos de 10 minutos Para a gente zerar o cronômetro Olha o Júlio Campos Com o Felipe Batista Esse porta com roda Não dá muito certo não Esparramou ali O Júlio Campos É o Roby E tentando chegar aí Para buscar Quem sabe Uma outra passagem Para cima do Alan Kodair Que é o 17º colocado A frente deles vai O Lucas Floreste Que é o 16º Olha o Roby aí Se ensaiando Se ensaiando Colocando por dentro Ali para cima Do Thiago Camilo Opa Ficou o Serra Ai 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 Ficou o líder Bruno Batista Assume a primeira posição O que será que aconteceu A equipe RC já está prontinha Para comemorar Vem para os últimos metros de pista O Bruno Batista Já vai ali pela reta oposta Cascavel Cascavel é pé quente Para Bruno Batista Ele venceu aqui em novembro Do ano passado Está vindo para faturar A sua quinta vitória Na Estocar Bruno Batista Pode chamar o Marcineiro Pode aumentar a estante Porque tem troféu Chegando para você Bruno Batista Vence a corrida principal Aqui em Cascavel É meu amigo Está aí Ricardinho Maurício A maior pontuação Do final de semana Parabéns Está ali o Oriano Que é gerente de vendas Da Vivo Para fazer a entrega Do troféu Para o Ricardinho Maurício Daniel Serra Não é o troféu Que ele gostaria De estar levando O tudo da corrida Mas entrega aí Da melhor equipe Da RCM Motorsports Recebendo aí O troféu Snap Dragon De melhor equipe Na corrida principal Desta quarta etapa A entrega do troféu Rafa Suzuki Terceiro colocado Na prova Está aí o Rafa Suzuki Muitos pontos Para Rafa Suzuki Nesse final de semana Enzo Elias E o prefeito de Cascavel Leonardo Paranhos Vai fazer a entrega Do troféu Vencedor da prova Bruno Batista Quinta vitória Do Bruno Na Estocar Uma história Iniciada lá Em 2018 Está aí o Bruno Batista Felizão Com mais um resultado De vitória Ele que no próximo Final de semana Vai estar torcendo Pelo papai Na TCR Aqui em Cascavel Também né Verdade